Agora preste bem atenção que eu tenho um recado pra você, meu amigo e minha amiga. Ó, começou hoje, isso mesmo, hoje, o sétimo feirão da Má de Minas. E eu fui até lá conferir, gente, é imperdível. Roda. Preste bem atenção neste endereço que eu vou lhe dizer, a Avenida Clodoaldo Garcia 2412. Agora dá uma olhada nesses móveis de madeira, muito bem acabado, muito bem trabalhado. Sabe onde você encontra? Aqui na Má de Minas. Agora imagina o seu churrascão de final de ano com essa tábua de cortar carne. Olha que coisa mais linda. Má de Minas aqui em Três Lagoas. Preste agora atenção novamente, porque tem desconto e o Vilmar tá aqui do meu lado pra falar aí desses descontos. Viu, Mar? Semana imperdível aqui na Má de Minas. É isso aí. Essa é a semana do sétimo feirão Má de Minas, com descontos de 10% até 50%. Toda a linha de madeira com 10% de desconto, linha de móveis com 15%, com 20% e até 50%. Nós temos agora também móveis de fábrica, como os roupeiros, colchão, estofados, camas. Você encontra tudo aqui. Aquela mesa pra receber a família no Natal, nas festas de fim de ano, com até 50%. Gente, cadeira. Cadeira em madeira maciça, só R$ 135,00 e várias outras coisas que você só vir até aqui conferir. Qualquer coisa, nos chame no Telezap 3524-1422. Estamos na Clodoaldo Garcia 2412. Repete o WhatsApp novamente, porque é imperdível. 3524-1422. Clodoaldo Garcia, número 2412. Móveis pra cozinha, pra sala, pro quarto, pra área de lazer, madeira maciça, madeira de qualidade na Má de Minas.